Olá meus camaradas, tudo certo? Aqui é o Guile e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje com mais um episódio da série Histórias de Guerra, iremos falar um pouco sobre os Snipers da Primeira Guerra Mundial. Como o canal tem uma temática mais voltada para o assunto dos Snipers, eu pensei, por que não aproveitar a vibe do Battlefield 1 e da temática da Primeira Guerra Mundial, já que diversos vídeos surgiram sobre o assunto depois que o jogo foi anunciado e comentaram um pouco com vocês sobre como os atiradores de elite atuavam na época da Grande Guerra, quais eram suas técnicas, equipamentos, armas, etc. E não existe jogo melhor que o Verdun para comentar a respeito deste assunto. Então se acomode, fique bem relaxado, pois o vídeo é grande, mas o assunto é bem interessante e eu recomendo que vocês fiquem até o fim. Quando se fala em Sniper, a primeira coisa que vem em nossa mente é aquela imagem clássica de um atirador de elite com uma guile switch, todo camuflado em meio a grama ou posicionado no alto de um prédio ou no alto de uma torre, equipado com um poderoso rifle matando os inimigos a longa distância. O fato é que o cenário nem sempre foi assim. A tecnologia não esteve sempre presente. Antes da Primeira Guerra Mundial, os recursos e os avanços da indústria bélica eram bem limitados, a ponto dos rifles não terem um alcance tão grande e dos atiradores de elite quase não terem uma importância nas guerras e conflitos. Os primeiros relatos do que nós podemos chamar de atiradores de elite, evidenciados na história, datam do ano de 1775 durante a Guerra da Independência Norte-Americana, quando milicianos da região, equipados com rifles Kentucky, que era um rifle com um cano um pouco maior do que o rifle dos ingleses, e também por terem uma experiência bem vasta com a caça, eram capazes de eliminar soldados inimigos a grandes distâncias. Vale lembrar que entre e antes dessa época, era um pouco difícil dos atiradores de longa distância terem uma presença mais ativa durante as guerras e conflitos, pois as principais armas eram os mosquetes de percussão e pederneira, e a munição utilizada era a bala em formato esférico de chumbo, socada com a pólvora. A tecnologia não era tão grande e a distância máxima que um tiro cobria era de aproximadamente 100 metros. E com os avanços tecnológicos, o cenário iria melhorar cada vez mais, e em 1848 iria surgir um novo tipo de munição, a chamada munição Minier, projetada por Claude Etienne Minier. Diferente da munição esférica, essa nova munição possuía uma cabeça em formato de cone, o que possibilitava que o projeto cortasse o ar com mais facilidade e, desta forma, cobrisse maiores distâncias. Durante a Guerra Civil Norte-Americana, ou Guerra de Secessão de 1861, a situação já era bem tensa no cenário dos atiradores de longa distância. Há relatos de que um atirador confederado conseguiu silenciar um canhão durante dois dias, simplesmente pelo fato de não deixar nenhum soldado inimigo chegar próximo do mesmo para poder utilizá-lo. Foi durante essa guerra que os primeiros pelotões e esquadrões de atiradores de elite começaram a aparecer, e talvez o mais famoso entre eles eram os Berdan Sharpshooters. Novas armas e novas tecnologias sempre surgiam, e por volta dos anos de 1860, diversos avanços tecnológicos na indústria bélica aconteceram, tais como os cartuchos, as primeiras armas recarregadas pela culatra, os primeiros rifles de repetição e os primeiros canos de alma raiada. Os canos deixariam de ser lisos e passariam a ser raiados. E em 1860, os projéteis já cobriam uma distância dez vezes maior do que na época da Guerra da Independência Norte-Americana. Sendo assim, já era notável que os atiradores de elite podiam fazer a diferença e possuíam um papel muito importante nos conflitos. Foi durante a Guerra Civil que as listas de prioridades começaram a surgir. O Sniper não eliminava simplesmente qualquer um, mas agora sim, sua prioridade era sempre os soldados de alto escalão, tais como sargentos, capitões, etc. E também posições críticas, como os canhões, os morteiros e também as artilharias. Foi também durante a Guerra Civil que os primeiros duelos entre os atiradores de elite começaram a ser evidenciados. E em 1868, a pólvora negra deixaria de existir e iria surgir a pólvora sem fumaça. Sendo assim, o poder de fogo, o alcance e a precisão iriam aumentar consideravelmente. Fora que agora os atiradores podiam disparar de posições canceladas, com menos risco de serem detectados devido a baixa quantidade de fumaça que era expelida com a nova pólvora. E o último evento de nossa cronologia, onde o papel dos atiradores e suas doutrinas já estavam praticamente disseminados, foi durante a Guerra dos Boeres, que durou de 1899 a 1902. Durante essa guerra, praticamente qualquer soldado já sabia o que era um atirador de elite e já o temia. E finalmente, em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, a palavra Sniper e a função do mesmo já havia se tornado corriqueira. Quando a guerra teve início, os britânicos haviam se preparado para uma guerra mais rápida e concentrada. Eles não imaginavam que a guerra iria durar quatro anos, mas com o uso cada vez mais frequente nos frontes, da invenção mais famosa do século XX, a metralhadora, obrigou as duas frentes a se protegerem, criando assim quilômetros e quilômetros de trincheiras. E no final de 1914, o conflito havia tomado um novo rumo, deixaria de ser uma guerra de movimento e passaria a ser uma guerra mais estagnada, sendo conhecida como Trench Warfare, ou Guerra das Trincheiras. Cenário perfeito para os atiradores de elite. Antes da guerra ter começado, a Alemanha já havia se preparado e já usava os Snipers em nível de companhia. Uma parte de um típico batalhão alemão continha 24 atiradores de elite, equipados com um dos rifles mais preciso e confiável da guerra, o Gewehr 98. O Gewehr 98 foi talvez um dos, se não o melhor rifle da Primeira Guerra Mundial. Produzido pela Mauser, o rifle possuía o sistema de ferrolho mais avançado da época. Seu ferrolho era tão robusto, eficaz e confiável, que chegou a ser plagiado por diversos outros rifles e empresas daquela geração. O mesmo foi concebido de modo que sua extração do corpo principal do rifle fosse bem rápida e simples. O soldado dificilmente tinha problemas com o manuseio e o mecanismo raramente apresentava falhas. Enfim, o rifle era muito bom e mais de 15 mil unidades Sniper foram criadas em 1915. A versão Sniper contava com um telescópio produzido pela companhia Lotz, e suas lentes eram talvez as melhores lentes da época, as lentes Zeiss, produzidas pelo inventor alemão Carl Zeiss. Essa combinação fazia com que o telescópio possuísse uma ampliação de até 3 vezes, e o seu retículo possuía o icônico formato em T. Sendo assim, não demorou muito para os alemães tomarem a frente no cenário dos atiradores de elite, e dominar o cenário dos snipers por pelo menos os dois primeiros anos nas guerras das trincheiras. Os alemães costumavam trabalhar em dupla, observador e sniper, e naquela época costumavam revezar os papéis. Em um dia comum da guerra, os atiradores alemães eram capazes de eliminar em média 18 soldados inimigos por batalhão. A situação era tão tensa, a ponto que colocar a cabeça para fora da trincheira era praticamente uma sentença de morte. Não, 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 não. Esta situação era ainda pior no lado britânico, já que suas trincheiras eram muito bem definidas, e eram em sua maior parte revestidas com madeira. E o parapeito, que é o lugar onde os soldados apoiavam seus braços para poder disparar, era completamente nivelado, facilitando assim a vida dos atiradores alemães na hora de encontrar uma cabeça para fora da trincheira. Foi só depois de pesadas baixas que o exército britânico decidiu adotar o sistema de trincheiras dos alemães, e passaram a entulhar escombros, madeiras, arames farpados e várias outras coisas na frente das trincheiras. E o intuito era, claro, dificultar o reconhecimento. As trincheiras normalmente eram posicionadas entre 200 a 300 metros de distâncias umas das outras, e a maioria das miras telescópicas da época tinham de 3 a 5 vezes de ampliação, o que era perfeito, já que com essa ampliação era possível reconhecer perfeitamente os detalhes de uma cabeça a essa distância. E normalmente, as miras telescópicas eram posicionadas na lateral esquerda do corpo do rifle, de modo a não obstruir o recarrego de munição que era feito na maioria das vezes através de um clipe, já que a maioria dos rifles da época possuíam um carregador interno. Não só isso, mas como também, durante a Primeira Guerra, muitas vezes aconteciam ataques inesperados dentro do território das trincheiras, era onde aconteciam a maioria dos combates corpo a corpo. Sendo assim, era muito importante que o atirador possuísse também uma clara visão da sua mira de ferro, caso algum soldado inimigo aparecesse muito próximo da sua linha de tiro. Uma curiosidade é que a maioria das miras telescópicas da época já possuía um sistema de ajuste para o tiro, o famoso Zero Wing. A grande diferença era que, diferente dos tempos atuais, onde a retícula sempre permanece no mesmo lugar, sempre no centro, o que faz as compensações do tiro é um sistema inteiro dentro do corpo do telescópio, ou seja, a retícula nem o corpo da mira se movem. Na Primeira Guerra, para que as compensações existissem, o que se movia muitas vezes era a própria retícula ou o próprio corpo do telescópio. Enfim, devido a essas tecnologias, nesse cenário mortal, começaram a surgir várias técnicas e mecanismos para burlar o inimigo. O medo de se expor era tão grande que os britânicos começaram a utilizar cabeças falsas feitas de papel machê que eram fixadas na ponta de uma vara de madeira ou sobre a baioneta de um rifle. Os soldados, basicamente, erguiam essas cabeças para fora das trincheiras para revelar a posição do inimigo. O inimigo atirava por engano na cabeça falsa e, desta forma, entregava a sua posição. Essas cabeças eram muito bem modeladas, de modo a enganar o adversário. Algumas eram tão sofisticadas que, na abertura dos olhos, possuíam um periscópio para observar perfeitamente a posição do inimigo e de onde eles efetuavam seus disparos. Aliás, foi durante a Primeira Guerra Mundial que o periscópio se tornou um artefato de grande importância dos atiradores de elite, pois os atiradores conseguiam observar seu inimigo sem se expor. E em maio de 1915, durante a campanha de Galípoli, depois de inúmeras baixas para os snipers alemães, os britânicos iriam pôr em prática talvez uma das invenções mais bizarras da guerra, que era baseada no conceito do periscópio de observar sem se expor. A invenção era conhecida como rifle periscópio. Projetado pelo soldado australiano William Beach, O rifle periscópio era nada mais nada menos do que um rifle montado sobre uma base de madeira e na parte de trás, na coronha do rifle, havia um periscópio montado que possibilitava que os soldados pudessem observar e atirar por cima das trincheiras sem se exporem, sem erguer suas cabeças sobre o parapeito da trincheira. A invenção era simples e o gatilho do rifle era acionado por meio de um arame. Uma coisa que não podemos negar é que seu design é bem estranho, porém a arma era muito funcional e de simples construção, e não demorou muito para se tornar popular e ser usada por praticamente a maioria dos exércitos durante a guerra. Como a guerra estava cada vez mais concentrada, ambas as frentes começaram a fazer missões de reconhecimento fora do cenário das trincheiras, no período da noite, o que era uma missão perigosíssima, e os atiradores começaram a disparar de posições canceladas, como por trás de arbustos, de cima de árvores, por frestas, etc. Até carcaças de animais como cavalos mortos eram usados como posições de tiro. Começaram a surgir os primeiros elementos de camuflagem, e os alemães iriam ser os primeiros nesse meio. O grande mecanismo de camuflagem, que os alemães iriam usar como resposta ao rifle periscópio, foi também uma outra invenção bizarra da guerra, As árvores falsas. Isso mesmo, vocês não escutaram errado, árvores falsas. As árvores falsas eram usadas como posições elevadas de tiro e observação do inimigo. Possuíam um corpo forjado em aço e ferro, o que proporcionava uma proteção considerada. Seu exterior era feito com pedaços de cascas de árvores reais, para deixar a simulação ainda mais convincente. Esses pedaços eram fixados sobre uma trama no corpo principal do tronco de metal. da árvore falsa. O tronco falso de metal possuía pequenos buracos, na qual os soldados podiam observar e disparar. Seu interior era pequeno e normalmente comportava apenas dois soldados. A base, que no caso era a posição do vigia, e o topo, que era o lugar destinado ao atirador ou observador. A base, na maioria das vezes, era acessada por um túnel que desembocava na parte inferior do tronco, e não pela parede do tronco em si. O motivo era para não comprometer a simulação, pois quanto menos fatores na qual pudessem entregar que aquilo era uma árvore falsa, melhor seria. E no caso, uma pequena porta era algo que comprometia demais a simulação. E o topo era acessado através de uma escada marinheiro interna, e contava até com um banco de madeira almofadado para o observador sentar e desta forma poder disparar. Mas no geral, o interior da árvore falsa era bem desconfortante e claustrofóbico. Mas calma aí que ainda não acabou, eis que surge a parte mais bizarra de tudo isso. As árvores falsas normalmente eram instaladas no período da noite, na Terra de Ninguém, ou No Man's Land, nome como era conhecido o espaço vazio que ficava entre as trincheiras. Agora imagine o seguinte, já é bizarro pensar em uma árvore falsa, quanto mais o fato de saber que ela pode surgir da noite para o dia. Os combates quase não paravam, O único momento em que os soldados tinham um descanso era durante o período da noite. Não porque tinham sono, mas sim porque a visibilidade diminuía consideravelmente. Imagine você, sendo um soldado, acorda com o sol nascendo e resolve inspecionar a Terra de Ninguém, e percebe uma árvore que não existia na noite anterior. O mais bizarro é pensar que esta mesma árvore pode disparar e a qualquer momento te matar com um tiro. É bizarro, não dá nem para imaginar uma situação dessa. Os alemães foram ainda além e desenvolveram capacetes e placas de metal que possuíam buracos de observação e um espaço para colocar o bico do rifle e desta forma poder disparar. A resposta dos britânicos a isso foi utilizar rifles com munição de matar elefante para perfurar as placas e os capacetes dos soldados alemães. Os alemães em vista disso reforçaram o método, colocando terra agora entre duas placas de metal. Como dito no início do vídeo, o exército alemão dominou os dois primeiros anos da guerra no cenário dos atiradores de elite. Foram só nos dois últimos anos da guerra que o jogo iria começar a virar para o lado dos britânicos e franceses. Quando por fim, os britânicos implementaram os esquadrões feitos exclusivamente de atiradores de elite. E o mais famoso entre eles eram os Lovat Scouts. Os Lovat Scouts eram basicamente um regimento escocês especializado em técnicas militares de observação que tiveram sua primeira participação durante a Segunda Guerra Buer, na qual eu já mencionei neste vídeo. O grupo foi criado em 1900, formado pelo 14º Lorde Britânico, o Lord Lovat Joseph Simon Fraser. E a unidade era comandada pelo Major Norte-Americano Frederick Russell Burnham. Quando a Guerra Buer acabou, os Lovat Scouts haviam se separado, porém um ano mais tarde eles iriam se restabelecer, porém desta vez em dois regimentos. Nesse período do tempo, os Lovat Scouts não eram mais reconhecidos apenas como grandes observadores, mas iriam começar a empregar os atiradores de elite em suas unidades. Os dois regimentos tiveram uma participação bem ativa durante a Primeira Guerra Mundial. A primeira escola dos atiradores de elite do Exército Britânico só foi formada em outubro de 1915, e foi apenas em 1916 que a primeira unidade composta exclusivamente de atiradores de elite iria ser formada. Foram eles que desenvolveram os primeiros modelos de Gilleswitch e também as primeiras técnicas de camuflagem, o que possibilitou com que os britânicos lutassem de igual para igual nos confrontos de atiradores de elite contra os alemães. E foi só no final de 1917 que o jogo virou de vez, quando os Estados Unidos entrou na guerra trazendo consigo seus atiradores de elite equipados com rifles Springfield modelo 1903, rifle na qual é representado muito bem no filme de 1999, O Resgate do Soldado Ryan. O que é isso? Vale deixar claro que o modelo mostrado na cena é o modelo 1903 A4 da Segunda Guerra Mundial com o icônico telescópio Unertel de 8 vezes de ampliação. Essa versão não possuía mira de ferro pois foi padronizada de modo a já ser um rifle sniper. Durante a Primeira Guerra Mundial o modelo do rifle Springfield que os soldados usavam era o modelo 1903 comum. Este modelo era o rifle padrão de toda a força expedicionária norte-americana. Sendo assim, essa versão não era produzida de forma padronizada de modo a já ser um rifle sniper. Basicamente o que os soldados faziam era acoplar no rifle o telescópio americano mais comum da época o Musket Sight da companhia Warner & Swassie de 5.2 vezes de ampliação transformando assim um rifle comum das tropas de infantaria em um rifle de atirador de elite. Vale lembrar que na Primeira Guerra Mundial basicamente a maioria do armamento da infantaria eram os rifles de ação por ferrolho e existiam diversos modelos de diversos países e manufaturas. Então basicamente qualquer um deles desde que fosse acoplado a um telescópio poderia ser utilizado como rifle sniper mas apesar de tudo existiram aqueles que se destacaram durante o conflito tendo uma atuação como tal. Os britânicos utilizavam o rifle Leanfield em sua versão reduzida conhecido como SMLE Nº 1 Modelo 3 ou Short Magazine Leanfield. No início os soldados acoplavam no rifle o telescópio Aldis de 3 vezes de ampliação produzido pela Aldis Brothers até a sua versão sniper ser padronizada. A versão sniper possuía um telescópio conhecido como Patern 1918 de 3 vezes de ampliação produzido pela Periscopic Prism Company e também um cano pesado. Essa versão ao sair de fábrica era denominada de SMLE Nº 1 Modelo 3 HT cujo a sigla HT era a denominação para Heavy Barrel Telescópico. Vale deixar claro que a versão HT só começou a ser produzida no final da Primeira Guerra Mundial. Aproximadamente 1.612 unidades foram produzidas e a versão sniper só iria ser usada de fato em 1939 durante a Segunda Guerra Mundial. O Leanfield foi muito bem recebido pelos britânicos durante a Primeira Guerra Mundial pois ele possuía um carregador destacável que tinha capacidade para 10 cartuchos posicionados em fileira dupla. Não só isso, mas como também o seu gatilho que ficava muito próximo da alça do ferrolho o que fazia com que o atirador possuísse uma agilidade impressionante. Essas características faziam com que o rifle possuísse uma das cadências de tiro mais altas da guerra. O rifle podia disparar de 20 a 30 vezes por minuto nas mãos de um atirador experiente. Enfim galera, existiram também outros rifles que foram muito utilizados como sniper na guerra como por exemplo, os franceses Berthier, modelo 1907 e Lebel, modelo 1886 o britânico Paterne P14 o italiano Carcano, modelo 1891 entre diversos outros. E eu não vou entrar muito em detalhes para não deixar o vídeo muito grande. Eu estou pensando em fazer uma série que no caso eu iria comentar sobre cada um deles em um vídeo específico mas isso vai ficar para o futuro. Bom galera, então é isso. E para fechar, a última informação sobre o fim da guerra em relação aos atiradores de elite foi que, depois que a guerra acabou apenas os russos mantiveram suas escolas de atiradores de elite. Os alemães, britânicos e americanos iriam fechar suas escolas e só iriam reabri-las no início da Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, isto é um assunto para um próximo vídeo quem sabe o próximo episódio de Histórias de Guerra. E quem sabe ele não vai ser sobre os atiradores da Segunda Guerra Mundial. Fica aqui a sugestão. Mas por enquanto é isso galera eu espero que vocês tenham curtido e como eu sempre digo se puder avaliar, comentar ou compartilhar o vídeo eu vou ficar muito grato pois ajuda demais para eu saber o retorno de vocês se vocês curtiram ou não. E também porque ajuda muito na divulgação do vídeo. Então é isso, eu vou ficando por aqui um abraço do Guile e até a próxima.